Bom dia pessoal, seis e meia da manhã e hoje tem um pedal bem eficiente para arrecadar alimentos, arrecadar roupas para o pessoal daqui de Minas que foi afetado pela chuva, né? O pessoal da Center Bike que está fazendo esse pedal. Então bora lá, né? Incentivar o projeto da cidade também e ver como é que vai ser. Bora lá, um abraço, fui! O tempo está bem nublado, eu acho que eu vou pegar uma chuvinha aí. To achando! Tchau! 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 E aí, pessoal? Tchau! E aí, pessoal, estou com o Vinicius aqui da Center Bike, amigão, e o Vinicius, parabéns pelo evento, né, e fala aí um pouquinho sobre o evento de hoje. Pois é, esse evento, cara, que nós fizemos como promoção primeiro da loja, né, da Center Bike, e em prol de uma instituição que se chama Lions Club, que é uma instituição muito séria internacional, que faz um trabalho social muito bonito, e a gente fez com o intuito de arrecadar fundos para os donativos, para vítimas de chuva, desabrigados e as pessoas mais carentes. E estamos aí com a ajuda de muita gente, muita empresa que acolheu a causa, e a gente vai fazer um pedal legal para o meu ver, a saúde e o bem-estar de todo mundo. É bom sempre ajudar, né, essas pessoas que estão precisando, o próximo, teve os problemas das chuvas, né, e o Vinicius, ele tem duas lojas aqui em Betim, né, qual que é o endereço? É, a loja 1, tem 25 anos já, ela tá na Avenida Amazonas, 821, no centro de Betim, e a loja 2 já tem 10 anos, ela tá na Aminfares de Biã, 65, também no centro de Betim, beleza? É, o WhatsApp, o fixo da loja, é 31DDD3532177, só chamar lá que a gente dá atenção bacana pra vocês, beleza, pessoal? O Vinicius é conceito aqui em Betim, questão de bicicletas, de crianças, bicicleta, só bicicleta boa, top, trabalha com marcas excelentes, fora vestuário e acessórios. Tamo junto. Então, é só ligar lá e olhar que o homem é fera, beleza, gente? Valeu, pessoal, um abraço, bom dia pra vocês aí. Falou. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.